Sessão 4ª Das Gratificações Artigo 98 Poderão ser deferidas aos servidores as seguintes gratificações. Inciso 1º Gratificação de função Inciso 2º Gratificação natalina Inciso 3º Outras que forem criadas por lei Subseção I Gratificações de função Artigo 99 A gratificação de função é instituída em lei para atender aos encargos de chefias e outros que a lei determinar. Artigo 100 Não perderá a gratificação, o servidor que deixar de comparecer ao serviço em virtude de férias, luto, casamento, doença comprovada e outras licenças e serviços obrigatórios por lei. Artigo 101 Os percentuais de gratificação serão os estabelecidos por ato da autoridade competente. Artigo 102 A Lei de Plano de Cargos e Salários estabelecerá o valor da remuneração das funções gratificadas. § 1º A gratificação prevista neste artigo, incorpora-se à remuneração do servidor e integra o provento da aposentadoria, depois de transcorridos 5 anos consecutivos ou 10 anos alternados de seu efetivo exercício. § 2º Na hipótese do servidor ter exercido mais de uma função gratificada, será incorporado ao seu vencimento ou remuneração, pela média. Artigo 103 Afastando-se da função gratificada e não tendo direito à incorporação, o servidor perderá a respectiva gratificação. § 3º